Paraná-rá, estamos no ar, começando pra valer, a final do campeonato sub-9, tanto do Rio e do Niterói, zona, é a zona norte, é a zona sul, é a cidade de Niterói, Niquiti, terra do André Marques e do Leandro Narsun, os dois são de Niterói. E canto no Rio E Grajaú Direto do ginásio aqui no canto do Rio Campeonato Sub-9 Nesse sábado 23 de julho de 2016 Direto do estádio Do ginásio canto do Rio De Terói O árbitro vai autorizar A saída de jogo São 5 minutos Vamos ver se a bola Entra ou se a bola não entra Autorizou, vai começar Está valendo Começou o jogo O goleiro do Grajaú Faz a defesa São 5 minutos Vamos ver se a bola entra ou se a bola não entra Olha aí, bateu Gol É gol É gol Quem abre o placar O visitante está na frente O visitante é o Grajaú O Grajaú abre o placar O Grajaú abre o placar O placar está em 0-21 Vamos no Rio 0 O Grajaú para a frente O placar está marcando o visitante 1 a 0 Vamos lá Vamos lá Olha O time de branco ao canto do Rio Ou é o Grajaú Não estou entendendo nada Para mim o Grajaú é o azul Canto do Rio é o branco É um bonito gol É um bonito gol Você pode ajudar com a informação Vamos lá Vamos lá Olha aí Vai pintar o segundo gol O goleiro defendeu O goleiro defendeu O goleiro defendeu Vamos lá Jogo paralisado Ô amigo Pode mostrar a informação por favor O time azul ao canto do Rio É porque está botando o visitante e o branco Olha, o visitante é o Grajaú É o time que sofreu o gol Estão botando, olha aí O intervalo a gente vai Corrigir o placar Entendeu? O formato do Rio Branco É o time que está ganhando Então, se eu disse gol do Grajaú Peço desculpa Foi gol do canto do Rio mesmo Alguém ali botou o visitante 1x0 Informação errada Grajaú é o azul Cara, está errada a informação ali O placar está errado Não, não, mas o visitante é o azul Olha a jogada Tem que informar para o cara do placar Porque o visitante é o azul Ah, entendi É, mas aí confunde, né? Não, realmente Era um bom senso Não, é, trocar Porque o time do Canto do Rio fez o gol Mas o placar está dizendo que o Grajaú está ganhando Olha a jogada, olha aí Vai bater para o gol O pessoal do Canto do Rio O cara do placar ali tem que mudar Porque o Canto do Rio 0 O visitante 1 Mas o time que fez o gol O Canto do Rio Que está ganhando o Grajaú de 1x0 Olha aí O time do Grajaú vai tentando empate E bateu para a bola 1x0 1x0 O Canto do Rio Porque ele colocou um jogo aqui O cara do placar Botar O placar errado Desde que o placar errado O Canto do Rio vai vencer no jogo O placar errado ali E o nosso amigo Botão Viu? É esse canteio O placar O placar O Grajaú vai de boa Mas o Canto do Rio vai vencer Gol! O segundo gol do Canto do Rio Canto do Rio 2x0 E... O placar está dizendo Que o Grajaú está vencendo Mas o Canto do Rio vai vencer Por 2x0 O goleiro Deu esse canteio Para o Grajaú É córner E é responsável pelo placar Está confundindo tudo O Canto do Rio O placar está dizendo Que o visitante Está ganhando o jogo Isso acaba confundindo Qualquer um Até o jogador Descubriu o gol Bola do Grajaú Gol! Gol! Gol do Grajaú Diminui o Grajaú Faz o placar Quando está contando errado O Grajaú diminuiu O número 10x0 Gol de alta Mas a informação é O Canto do Rio É o time que está vencendo E o placar Está abarcando o visitante 2x1 Olha o erro Gravíssimo Da direção aqui Do campeonato É um erro Muito grave Entendeu? Com o ponto De bater os jogadores Que estão dentro do campo Olha a jogada Vai bater para o gol aí Vai tentar o empate Segurou! Está um jogo Esputadíssimo! Jogo paralisado O jogador se machucou Mas está tudo bem com ele Já levantou Está tudo bem com o jogador Do Canto do Rio Canto do Rio Vai vencendo Por 2x1 Tem que trocar o placar Tem que trocar esse placar Está confundindo todo mundo Primeiro tempo está terminando Bateu para o gol Tira de meta Vamos lá O jogo está paralisado Está reclamando Está conversando com alguém Da comissão do Grajaú Está dando uma branca ali Não sei se foi branca Não sei se foi uma conversa Ligável Mas eu saio Vamos lá Show do esporte O melhor futebol do mundo É aqui Tira de Niterói Canto do Rio Vencendo o jogo O Grajaú Tenta o empate Por muito A bola dá mesmo Por muito pouco Vem do primeiro tempo Vitória do Canto do Rio Vitória parcial por 2x1 Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco tem o segundo tempo Voltamos já